Olá galera, meu nome é Luma Filipe, tá começando mais um Play Jogo Back no Youtube Bom galera, a EA atualizou o jogo e voltou nós aqui pro começo do jogo Oiê, oiê, estraga a série não Mas voltando na série aqui eu vou logo começar tudo de novo Porque a EA uma vez na vida atualiza e nós somos tão sortudos né Que eles atualizaram quando já tinha começado a série né mano Que bem que foi no início, que bem que foi no início Porque vai já que lá no meio da série eles querem voltar a série né Que bem que foi no início E vai valer luta Luta tá valendo luta E entra o Rick E entra dois, três, quatro, cinco Vem pro combate agora E quase tem outro golpe Pera desculpa aqui galera, porque tá chovendo né galera Aí meu filho, pra agarrar na chuva Porra, entra um golpe E entra, vou usar, vou usar E entra também um E agora um, dois, que é o final da luta Entra um, entra um E entra um Tá todo lado, tá todo lado Se quiser agora Se quiser agora Dequei Foi pro chão Foi pro chão Puxou pra trás e deu pra direita No queixo Pro fundo Pra botar Pra não botar defeito Foi pra luna Foi galera Outra lutazinha marota aqui Agora você pode treinar Não, não vou gastar moeda agora Não vou gastar moeda agora Não vou gastar moeda agora gente Não vou É, munóis Munóis E vamo lá Próxima luta Próxima luta aqui Contra 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 o mariquem E vamo lá galera Nós temos mais vitalidade Em pé Eu sou o melhor E no chão também sou o melhor galera Tomara que venha essa luta E espero uma grande vitória Torcida E tomara que venha E tá lá galera Começa Começou E vem trabalhando na sequência Tem que tomar cuidado Porque agora eu vou tacar um Segurou Bogo Agora não segurou esse não E já vem Ah mano Se pega o diretão E leva pro chão E vai querendo trabalhar no chão Entra Aquela rau negra Que quer sair do chão Agora não E agora vai apanhando muito Vai apanhando muito Entra um Ai Sai do chão Não Fala da puta Então trelo Especial Dua vez Vai Levando a pia Mike no chão O Mike vai apanhando o chão E ela levanta E Levou Ficou perdido Da luta Pro Chão É um incêndio Foi pro chão Galera Ganhou aí Luan Vai ter série de área Vai sim Vai sim Ganhar Vai voltar com tudo sim Nós vamos em pé E no chão Mas tudo melhor Vamos lá galera Eu vou já bater A luta Quando acabar Essa primeira temporada De luta Que vai chegar até A luta Do campeão Aí a gente Para um pouquinho E vai ver Vai começar a luta Vai começar a luta E como é que a luta Contra De Anderson Vamos ver se a batida Primeira Vai ver Um Um Dois Se Entrou Direita Tá no chão Agora entrou Entrou Que entrou Ah mano Entrou dois Entrou dois E agora Pode vir Caiu Foi pro chão Entrou Mas foi Se tirar A puxão E sair Vai 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 voltar E agora E agora Só levanta É Luta No chão E entra Um Dois Três Vai acabar A luta Agora Acaba A luta Tome Já olhou Para a câmera Caralho Mano Pesado E vamos E vamos com a luta Do campeão Agora A última Luta Do episódio Luta Muito Trucada Muito Trucada A luta Luta Perigosa Vamos até Treinar Logo Aqui Porque Porque vai 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 que a gente Perde Minotauro Tem um ovo E até bom Um dos melhores ovo Que a gente enfrentou Até agora E vitória Dali tem mais No chão E em pé Eu sou o melhor E tá aí Minotauro também Quer a luta Quer a vitória Quer a vitória Alexandre Vem derrubando De quatro Luta Quatro Vitórias Vem lá E como é Essa luta Já vem Quicando Já Ah Minotauro Minotauro Entra Com Mas entra Dois Três Três Para animar Torcida Se pega Seu mano Na costela Na costela Na costela Corrindo da luta Minotauro Ih É Era Puxão Agora Ih Copa Rira da luta Um Dois Só aqui Só no copinho Acaba a luta Minotauro Perdeu É O Brasil Então Galera Se gostou Pop Like Se inscreve No canal Bate Reclare Esse vídeo Ou não se inscreve No canal Para ajudar E Fui